Bom, crianças, agora no livro Aprender Mais, na página 112, reforço 18, vamos falar de adjetivo. O que são os adjetivos? São aquelas palavras que vão dar característica ou uma qualidade a um ser. Então, aqui no livro de vocês está assim, observe as figuras e leia as palavras. Borboleta, ela pode ser o quê? Bonita, colorida e grande. Então, isso aqui, essas três palavras, bonita, colorida e grande, ela está dando uma qualidade a essas borboletas ou uma característica. A borboleta, ela pode ser pequena ou grande, mas aqui ele diz o quê? Que é grande. Ela, borboleta bonita, ela podia ser feia também. Borboleta colorida, ela podia não ser colorida, tá? Então, se tiver várias borboletas juntas e eu quero falar especificamente de uma, eu vou dar uma característica somente dessa. Então, quando eu digo assim, aquela borboleta colorida, é porque eu estou falando da borboleta colorida, não das demais, tá? Ou aquela borboleta grande, pode ter uma borboleta grande e uma pequena. Para especificar qual é a borboleta que eu estou falando, eu vou ter que dar uma característica, tá? Aquela borboleta pequena ou aquela borboleta grande, tá? Então, isso que são os adjetivos. Vou dar característica ou qualidade a uma palavra, tá? Qual é o adjetivo que tem aqui que indica qualidade? Alto, magro. Então, alto e magro, eu vou dar uma qualidade a um homem, tá? B, flor vermelha e cheirosa. Qual é o adjetivo que está dando uma qualidade a essa flor? Está dando uma característica a essa flor? Vermelha e cheirosa. C, céu azul e bonito. Onde é que está o adjetivo? D, casa espaçosa e limpa. Onde está o adjetivo? E, cabra gorda e mansa. Essa cabra, ela podia ser magra e podia ser brava, mas ela não é. Ela é gorda e mansa. Então, qual é a característica? É, que maçã verde é saborosa. Página 113. Segunda questão. Escreva duas características para cada elemento representado. Então, tem uma bola, um menino, uma pera, uma flor, uma caixa de uva e um passarinho. Você vai dar característica a eles, tá? A bola colorida, ou a bola pequena, ou a bola grande. Aí, você é uma resposta pessoal sua. Terceira questão. Veja o exemplo e complete com as características. Menino que tem educação. Menino, educado. A, homem que trabalha, homem, trabalhador. B, flor que tem perfume, flor, perfumada. C, aluno que estuda muito, aluno, estudioso. E assim você vai fazer nas demais. Página 114, quarta questão. Complete cada frase com uma qualidade. Letra A. O passarinho é o quê? Também é uma resposta pessoal sua. O que esse passarinho é? Escolha uma qualidade para ele. Uma qualidade para os carneirinhos, o automóvel, as borboletas e o menino. Quinta questão. Ligue as características referentes às figuras. Então, eu tenho aqui, vamos dizer que é uma casa. Eu posso dizer que a casa é o quê? Pintada, bonita. Ela é alta, ela é pequena ou ela é viva. Dê as características aí. E assim você vai fazer na letra B também do cavalo. Página 115. Sexta questão. Circule no diagrama as palavras que indicam características. Então, aqui você vai ter que procurar. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco adjetivos, tá? E vai circular nesse diagrama. A tarefa de casa. Primeira questão. Complete as frases com base no exemplo. Quem estuda é estudioso. É parecida com a atividade aqui da página 113. Letra A. Quem tem bondade é bom ou bondoso? B. Quem tem medo é corajoso? Não, quem tem medo é medroso. C. Quem tem preguiça é esperto? Quem tem preguiça é preguiçoso. A segunda questão também é uma resposta pessoal sua. Complete as frases dando qualidade aos nomes. Observe o exemplo. Vi um elefante grande e gordo. Letra A. Comprei um doce. E aí? Qual é a característica que você vai dar pra ele, tá? Resposta pessoal. Letra B. Tomei um sorvete. E aí? C. Minha bicicleta é? Qual é a característica? Bom, crianças. Essa é a sua atividade de língua portuguesa. Assim que você terminar, não esqueça de bater a foto e me enviar pra lançar a sua presença e seu conceito na aula, tá? Beijos. Tchau. Tchau.